O guepardo é o animal mais veloz de todo o continente africano. Seu corpo é preparado para correr, mas isso tem o seu preço. O leopardo não é um felino que precisa correr tanto. Devido a isso, ele é mais musculoso e, consequentemente, mais forte. No geral, o leopardo é bem mais forte do que o guepardo nas brigas. Mas, por incrível que pareça, em determinados casos, isso pode ser diferente. A competição pela sobrevivência é algo constante na África selvagem. Entre os grandes felinos africanos, como o leopardo e o guepardo, a competição também é constante. Quando esses dois felinos se encontram, geralmente cada um toma seu rumo. Eles não costumam brigar e nem tentar matar um ao outro. Mas, nesse caso, um guepardo extremamente valente não teve medo de enfrentar um leopardo que apareceu em seu caminho. Essas imagens inacreditáveis mostram o momento em que um guepardo, com raiva, sai correndo em direção a um leopardo. Parecia que ele queria apenas assustar o leopardo. No entanto, o leopardo, que parecia não ser experiente em brigas, levou uma bela carreira. Talvez o guepardo fosse alguma mãe tentando proteger os seus filhotes e, por isso, estava tão valente. Essas são imagens impressionantes.